Bom, umas dicas aí básicas, tá? O veículo tá meio fraco, tá consumindo muito Primeira coisa que você dá uma olhada aqui é no combustível, né? Que você tá usando, tenta abastecer em outro posto Aqui na parte de trás do veículo, esse modelo aqui é um Siena Ele tá aqui embaixo, ó, perto do tanque, tá vendo? É o filtro de combustível, isso aqui é barato Então, cada 10, 20 mil quilômetros aí é legal você trocar de acordo com o manual aí do fabricante Se faz tempo que você não troca, troca Aqui embaixo tem o filtro de ar É legal você dar uma olhada nele, se ele tiver muito sujo você tira aqui pelas aberturas Troca também, tá? Dá uma olhada nas velas de acordo com o manual do fabricante Esse modelo aqui, por exemplo, tem que trocar a cada 30 mil quilômetros aí Você pode verificar antes Tem modelos que é com 20 mil Então, dá uma olhada no manual A vela também vai influenciar se ela tiver ruim, tá? E com isso aqui Você tem uma manutenção básica que às vezes já resolve seu problema E são coisas que você consegue fazer na sua casa E não custam muito dinheiro Então, primeira coisa que você olha lá Filtro de combustível Filtro de ar O filtro de ar O filtro de combustível lá atrás é o seguinte Se ele tiver entupido Vai diminuir a pressão do combustível aqui no motor Tá? Vai queimar a bomba Porque ela vai tentar mandar combustível Ela vai ter que fazer mais esforço E o motor vai ter menos combustível Lógico, ele vai ter um desempenho menor O filtro de ar aqui é parecido com isso É onde vai entrar o ar lá na admissão Imagina você gripado Tentando correr uma maratona Você não consegue respirar direito Se esse filtro estiver entupido É mais ou menos essa analogia Não entra muito ar lá no motor Vai ter uma mistura ruim No compartimento do motor Entre ar e combustível E vai te trazer problemas também de desempenho E as velas É o terceiro componente aí Do necessário para o motor funcionar Que o primeiro é o combustível O segundo o ar O terceiro é a energia A faísca da vela aqui De ignição Então é sempre legal Dar uma olhada na vela Nos cabos de vela Se Estão em boas condições Fazer essa substituição Esses três elementos aí Estando ok Na maioria dos casos Já resolve o problema aí De mau desempenho De falha de motor Tudo isso aí É uma manutenção barata Que você mesmo pode fazer